Aqui eu quero fazer um comentário sobre uma mãe que mandou mensagem pra mim faz uns dias que ela não tinha alimento na casa dela e nem para a criança dela, que ela tem uma criança. Faltava gás e pedia cesta básica, que não tinha. Ela foi no Crass e o Crass falou que ia fazer visita. Até hoje o Crass não chegou na casa dela. Aí eu mandei mensagem pra ela hoje e ela falou que eles falaram que ia lá na segunda-feira. Hoje é sexta-feira. E já faz dias, já acho que uns quatro dias, se eu não me engano, que isso aconteceu. E o Crass vai lá na casa dela segunda-feira, vereadores e vereadora. Claro que eu peguei essas informações quando ela passou pra mim, no mesmo dia, mandei no privado da Sofia, da secretária de Assessão Social de Aceada, que até hoje já não me respondeu. Mandei nas minhas redes sociais, consegui duas cestas básicas de doação pra ela e ainda a gente conseguiu gás pra ela também, de uma empresa que patrocinou, doou gás. Foi lá levar no mesmo dia, no mesmo dia, outra empresa patrocinou a cesta básica e no outro dia, outra empresa foi lá e entregou a cesta básica. E o Crass e a secretária Sofia, que até hoje não me respondeu. Até hoje não me respondeu. Isso que dá colocar pessoas que não têm competência numa pasta tão importante como a assistência social. Eu sei que vai ter vereadores aqui, ou vereadora, que vai defender a Sofia. A gente sabe ali que o Crass ali, todo mundo que vai ali, é bem atendido ali pelos funcionários do departamento do Crass. Sempre eu estou indo ali fazer visita. Até hoje, Zilmar, eu não vi uma pessoa que chega ali pra não ser bem atendido. E ela chega ali na ação social só esta semana, nesses dois dias pós-carnaval, a secretária de ação social atendendo a nossa população. Estive ontem no ser jacearense, nas distribuições ali, das camisetas, e pude ver a atenção dada àquela secretaria, àquela população, vendo de perto o carinho que o secretariado tem em ouvir a nossa população. Mas eu estou falando pra vocês o que está acontecendo em Jaciara. E não é só esse caso. Passei outra situação pra secretária, sobre um idoso que precisava de um remédio, e ela não atendeu esse idoso. Não é a primeira vez que eu recebo situações como essa. Eu tenho certeza que os vereadores também receberam situações como essa. De reclamação do Crass. Quem que é o adjunto do Crass hoje, gente? Quem que é o adjunto do Crass hoje? Alguém sabe aqui quem é o adjunto do Crass? Vereadores, alguém sabe? Pode pegar o microfone, se alguém sabe. O noivo da secretária, filha da prefeita Sofia Russo, o noivo da secretária é o adjunto da assistência social de Jaciara. Já não basta a filha ser secretária, já não basta o filho da vice ser secretária. Agora o noivo também é. O cunhado do secretário de agricultura também trabalha com ele na mesma pasta. É o festival de distribuição de emprego na familiocracia aqui de Jaciara, vereador. Então, obrigado pela correção, não é o adjunto do Crass, é o adjunto da secretária de assistência social. Obrigado pela correção. Tá aí, pessoal. É por isso que está dessa forma. Ser secretário de assistência social não é só ficar tirando fotos e entregando ciência básica, não. E kit de verdura, não. São situações como essa. De ter que ir lá no domingo, de ter que ir lá no feriado. Ah, não. Tá fechado aqui. Ah, não. A gente não trabalha final de semana. Só vai entregar na segunda-feira. Mas a fome, ela não sabe que dia que é. Se é segunda, se é domingo, se é feriado. A fome dá fome, na barriga dói. Então, que estou fazendo essa cobrança, mais uma vez, estou cobrando da secretária que tome postura e comece, de fato, a atender a população de Jaciara e essas pessoas que realmente necessitam.